NINTENDO BAN Essa portabilidade para você poder jogar esse jogo vai ter duas restrições e não estão relacionadas a sua versão da Nintendo. O Rodrigo fez o teste na versão 5.1.0 e eu realizei os testes na versão 6.0.1. As restrições são as seguintes. Primeira coisa, você é obrigado a rodar esse jogo a partir do HB Menu. O HB Menu, você instala ele em formato NSP e ele vai funcionar como se fosse um jogo digital, aparecendo na tela principal do seu console. E você tem que entrar por ele para daí sim selecionar o Doom 3, que é um NRO. NRO é um aplicativo que no Nintendo Switch nós chamamos de Homebrew. Então se você for direto no álbum, clicar no NRO do Doom 3, ele vai começar a executar, você vai poder escolher qual o modo de dificuldade. Quando ele estiver carregando o jogo, estiver quase acabando, ele fecha. Então você é obrigado, então repetindo, aí no HB Menu, que eu vou deixar o link, vai estar junto no download, para você pôr ali na pastinha certa e instalar. Vou mostrar no vídeo passo a passo como faz isso, daí você vai então executar o HB Menu e você vai iniciar o jogo e ele vai funcionar perfeitamente. Veja, se você já tiver o HB Menu no seu console, não precisa excluir para instalar esse que está no vídeo, está na descrição do vídeo, do download, porque é a mesma coisa. A segunda restrição é a seguinte, você só vai conseguir rodar esse jogo se o seu desbloqueio não oferecer suporte a legenda externa ou temas, tá? Se funcionar tema no teu desbloqueio, não vai rodar. O EXOS não funciona, primeiro porque ele não permite rodar o HB Menu e segundo porque ele não permite desligar esse suporte a temas e legendas. O ATMOSFER roda o HB Menu, mas ele não desativa os temas. Essa, digamos, ah, mas eu não tenho tema, não é isso, é que se o teu desbloqueio permite temas, ele não vai conseguir jogar, né, o Doom 3. E já no RENIX, se você tiver um RENIX antigo, que não suporta a legenda externa, é só pôr o jogo, pôr o HB Menu, instalar e jogar normalmente. Já pra quem tem versões mais novas no RENIX, ele tem suporte a legendas e temas, só que ele tem a ferramenta lá, RENIX Toolkit, onde você pode desativar isso. Pra quem tiver um conhecimento maior, você também pode ir direto lá no arquivo, né, que é aquele fsmitms.kip, se eu não estou enganado, né, não errei alguma letra. E você pode manipulá-lo, né, de forma direta no seu cartão, pra que você consiga jogar a legenda, mas isso já é mais alto nível, não vou ensinar nesse vídeo. Então, brigadão aí, Rodrigo, ficou top demais. E agora vamos para o vídeo. Então, no primeiro link, na descrição do vídeo, você vai achar o jogo Doom. Ele está no Mega, eu sei que o Mega tem limite de download, né, de tamanho, mas crie uma conta no Mega, que vai ser muito útil, e você vai conseguir fazer o download desse jogo bem rapidinho. É, a senha, né, vai pedir uma senha na hora de descompactar, tá, esse jogo está na nuvem do Rodrigo Rostelo, então olhe na descrição do vídeo, logo abaixo a esse link, que você vai achar a senha. Após alguns minutos de download, o Doom está aqui na tela, então vamos abrir e descompactar. Eu estou usando o WinRar, tá, vou simplesmente selecionar, vou arrastar aqui pra área de trabalho, ele vai pedir a minha senha, vou digitar a senha, vou dar aqui um OK, e pronto, começou aqui a descompactar. Vou fazer um corte aqui no vídeo e já voltamos. Com o Doom já descompactado, podemos fechar aqui o arquivo zipado e podemos deletá-lo, e agora nós ficamos com duas pastas, a pasta tinfoil e a pasta switch. Só pra eu mostrar pra vocês, a pasta tinfoil, dentro dela, vai ter uma pasta chamada nsp, deixa eu só exibir aquela maior, tá, E dentro da pasta nsp, vai ter aqui o hbmenu.nsp, ou seja, esse daqui vai ser o Doom pra você instalar no formato nsp, como se fosse um jogo digital. Já na pasta switch, você vai ter aqui o jogo, tá, em nro. Então, aqui é o meu cartão microSD, vocês estão vendo que eu tenho a pasta tinfoil no meu cartão e a pasta switch. E no arquivo que você baixou, né, compactado, né, na descrição do vídeo, você também tem a pasta tinfoil e a pasta switch. Você não vai sobrescrever, tá, senão você vai perder muita coisa no seu desbloqueio. Você vai fazer o seguinte, vamos começar pela pasta tinfoil. Então, você vai abrir a pasta tinfoil, vai abrir a pasta nsp, aqui são onde são os seus jogos a serem instalados, tá, provavelmente o seu vai estar vazio. Vou abrir aqui também a minha pasta tinfoil, tá, esse aqui é do arquivo que eu baixei, né, do link da descrição, né, fornecido pelo Rodrigo Rostela. Vou abrir a pasta nsp, reparem que aqui está, ó, meu cartão, tinfoil nsp, e aqui está a área de trabalho, né, tinfoil nsp. Vou pegar aqui o hbmenu.nsp e vou copiar para dentro dessa pasta. Caso você já tenha o hbmenu.nsp nessa pasta, ou você já utilize ele, esse procedimento não é necessário, tá. Então, posso fechar, não preciso mais usar aqui essa pasta tinfoil, posso jogar ela fora, deletei. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a pasta switch. Então, vou voltar, vou voltar, aqui é a raiz do meu cartão microSD. Veja que aqui eu tenho uma pasta switch que eu baixei, né, do Rodrigo, e aqui eu tenho a pasta switch dentro do meu cartão microSD. Vou abrir a pasta switch, vou abrir agora a pasta switch do que eu baixei, e aqui tem o DOOM, tá, esse aqui seria o DOOM. Vou pegar o DOOM e vou arrastar para dentro da pasta, sem cair dentro de nenhuma outra, tá. Então, soltei, ele é um pouquinho grande, tá. Se você usar através do cabo USB tipo C, né, que é o que eu recomendo, vai ser um pouco mais demorado. Como eu queria dar uma agilizada no vídeo, eu estou passando diretamente pelo computador, né, eu estou usando o adaptador. O meu computador, ele tem uma entrada para cartão microSD, cartão SD, né, usando adaptadorzinho de alta velocidade. Por isso que está sendo bem rápido, tá. Mas na sua casa vai demorar um pouquinho mais. Mas repare aqui que eu já estou, estou com um HD externo de uma pessoa que fez bloqueio presencialmente comigo, estou lotando aqui um tera de jogos para ele, tá. Por isso que está aparecendo essa parte aqui. Esqueci desse detalhe, né, mas tudo bem, vocês entendem, né. Então, beleza, ó, isso aqui não tem nada a ver com o vídeo. Bom, então o cartão já ficou pronto, eu pus dentro da pasta switch a pasta que deve, tá. Que esse aqui seria o DOOM no formato NRO. E eu pus dentro da pasta tinfoil, nsp, o hbmenu.nsp, né, para ser instalado depois. Então, agora vamos ligar o nosso console, né, já que o cartão microSD já está pronto. Então, agora que o cartão já está preparado, tá. Eu vou com o console desligado, né, tirar o diocon direito. Eu vou pôr aqui o meu dig, vou segurar mais volume, dar um toque no power. Vou dar alguns toques só para ver se realmente está em RCM, porque senão ele iria ligar, caso não esteja. Então, está certinho. Vou pegar aqui meu dongo do R4S, mas você poderia usar o computador. Estou usando para esse procedimento, né, o desbloqueio Unlock NS Rostelo Ban na versão 1.1. E o console está na versão do Nintendo 6.01. O Rodrigo fez os mesmos testes no console na versão 5.01, desculpe, 5.1.0. Então, não vou perder tempo testando, né, ele já me garantiu que funciona, tá. Então, só relembrando para vocês. Para você fazer esse DOOM rolar, né, ele rodar, você é obrigado a iniciá-lo pelo HB Menu. E o seu desbloqueio não pode estar aceitando legendas externas e temas. Então, se o teu desbloqueio não permite que você desative isso, ele não vai conseguir rodar esse port de PC do DOOM 3 no seu console. Então, o SXOS não permite desligar. O Atmoser é nativo, não permite também. Já o RENIX vai permitir desligar. Então, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui no... Eu vou entrar, então, no álbum, né. Vamos lá na ferramenta RENIX, na Toolkit. Vamos desativar o suporte a legendas, né, que é o arquivo lá, FSMITN, alguma coisa assim, tá, ponto KIP. E daí sim, vamos reiniciar o console. Ele não vai mais dar suporte a legendas e a temas. E daí sim, eu vou conseguir fazer o DOOM rodar. Se o seu desbloqueio já não dá suporte a legendas e temas, Então, você não precisa fazer esse procedimento de tirar esse arquivo FSMITN, lá, lá, ponto KIP. Basta simplesmente que você instale o HB menu, caso você não tenha, senão não precisa instalar. E daí você vai e joga o jogo diretamente, né, acessado pelo HB menu. Então, vamos agora entrar no álbum. Então, a primeira coisa a fazer para funcionar no RENIX, né, ou no RENIX, É você vir aqui no RENIX Toolkit, onde tem essa menininha, né, essa fotinho. Clica nele. Daí você vai vir em... Keep Manager, né, pra falar mais corretamente. Tá vendo, ó, terceira opção. Então, uma vez pra baixo, uma vez pra baixo. Aqui é onde ele controla todos os pontos KIP. Então, como eu já falei, o que faz ativar legendas externas e temas é o FSMITM.KIP. Então, você vai clicar aqui uma vez com o A. Clicando com o A, ele vai vir agora pra subtela, né, o submenu. Você vai apertar o A novamente e veja que ele desmarcou. Agora basta apertar o B, né, o Back. Só que reparem na mensagem. Habilitações e desabilitações dos KIPs requerem um reboot, né, ou seja, que o seu console seja reiniciado para que elas tenham efeito. Então, vamos apertar aqui voltar, né, ou melhor, vamos apertar aqui o Home e vamos desligar o nosso... Deixa eu apertar e voltar aqui, ó. Então, vamos desligar o nosso console e ligar novamente pra daí sim essas mudanças terem feito efeito. E daí nós vamos fazer o que? Vamos instalar e acessar pelo HB menu. Então, vou fazer aqui um corte no vídeo enquanto eu desligo e reinicio o console. Então, com o console ligado já com as devidas alterações. Vamos entrar aqui em álbum. Vamos entrar no programa TeamFoy. TeamFoy, né, TeamFoy aqui, então esse que tem a interrogação. Vamos ir aqui em Title Management. Vamos aqui em Install NSP, primeira opção. O Mário eu não vou instalar, né, que esse daí... Nem sei porque esse daqui, pra falar a verdade, tá? Vamos instalar então aqui, ó, o HB menu.nsp, que foi o que nós pusemos, né, na pasta lá, TeamFoy, NSP, para ser instalado. Aqui ele vai perguntar NAND, né, memória interna, SD Card, que era no cartão mesmo. Ele vai perguntar se eu quero ignorar a versão da Nintendo, isso aqui não precisa. Pronto, né, ele dá uma mensagem de falha, mas isso é normal, porque isso não é um jogo, nisso aqui, na verdade, é um chuncho, né? Então agora vamos entrar aqui no Homebrew, né, HB menu. Escolhi aqui o utilizador. Só relembrando, né, então esse programa do Doom, ele até começa se você for direto pelo álbum, mas ele só vai rodar quando ele está quase terminando de carregar, ele vai dar um erro. Então você é obrigado a iniciar ele pelo HB menu, tá? Não funciona sem HB menu. Se o teu desbloqueio não suporta a instalação do HB menu, você não vai conseguir jogar ele em outro desbloqueio, tá? Então, vou fazer aqui um corte, tá? E já mostro para vocês o jogo funcionando. Então vejam, né, que o jogo está funcionando, tá? Não vou deixar muito rodando aqui, vou fazer um corte. Então, só mostrando, tá, que o jogo está funcionando. Mas ficou horrível, né, enquanto eu não tiver uma placa de captura, vai ficar muito ruim fazer esse tipo de filmagem. Só para vocês verem, né, que funciona perfeitamente. Então, como vocês puderam ver, o jogo funcionando, né, um jogo de computador rodando no Switch, eu achei isso maravilhoso. E isso vai abrir muitas possibilidades futuramente. Então, obrigadão, Rodrigo Rostello, ficou top demais, parabéns. Muito obrigado por toda a ajuda, né, toda a contribuição do canal. E, como vocês viram, né, tem alguns macetinhos para fazer, mas acho que porque isso está no início, né. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, caso, né, não seja na data que eu postei, isso daí já seja de uma forma mais fácil. Então, espero que tenham gostado. E pode ter certeza que esse foi o primeiro port de computador para a Switch de muitos que ainda irão aparecer. Um abração a todos e até o próximo vídeo.